Quem será esse? É o Titio! 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Titio! De novo! Titio! Viva! Quem será esse? É o Vovô! 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Vovô! 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 De novo! Vovô! Vovô! VIVA! Quem será esse? É o DINDO! 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? DINDO! De novo! DINDO! VIVA! Quem será essa? É a DINDO! 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? DINDO! 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 DE NOVO! DINDO! VIVA! DINDO! DINDO! Psymравists! N dufense! Quem será essa? É a mamãe. 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Mamãe. De novo. Mamãe. Viva! Quem será essa? É a irmã. 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Irmã. Irmã. De novo. Irmã. Irmã. Viva! Viva! Quem será esse? É o irmão. Irmão. Irmão Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Irmão Irmão De novo Irmão Viva Quem será essa? É a titia Ti-tia Ti-tia Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Ti-tia De novo Ti-tia Viva 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 Quem será essa? É a mamãe 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Mamãe De novo Mamãe Mamãe Viva 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 Prima 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Prima Prima De novo Prima 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 Viva Viva Prima 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 VIVA! Quem será essa? É a MANA! 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? MANA! De novo! MANA! Foto da Júlia, que é a MANA do Dan e do Pedro. Ela está com o vestido amarelo, está sorrindo e tem os cabelos cacheados. VIVA! 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 É o PAPAI. PAPAI! PAPAI PAPAI Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? PAPAI De novo PAPAI VIVA Quem será esse? É humano Mano 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 Vamos repetir com a ajuda das mãozinhas? Mano De novo Mano Mano Viva Quem será essa? Viva 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 Repita comigo, com a ajuda das mãozinhas. Muito bem!